Andando de ônibus na minha querida João Pessoa, Paraíba, tá? Se liga no vídeo. Fala, meu povo. Estou aqui na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, tá? Já nas imediações, meu povo, dos bairros Cabo Branco, Tambaú e das praias também, né? Cabo Branco e Tambaú, certo? Cheguei na parada de ônibus, pessoal, por volta de 12h45, tá? Vamos ver quanto tempo esse abençoado ônibus demora para chegar, certo? Preste atenção. Finalmente chegou o abençoado, pessoal, 1h30, tá? Ou seja, 45 minutos para chegar, tá? Estamos aqui já dentro do ônibus, tá? Indo em direção ao bairro José Américo, certo? Indo no balançado do nosso querido ônibus. Se você também pega o ônibus 5605, vai deixando seu comentário aqui no vídeo, tá? Diz o que você acha dessa rota aí, tá? Comenta, compartilha, meu povo. Fazendo isso vai ajudar esse humilde paraibano aí, ó. Esse humilde paraibano a crescer nas redes sociais, certo? E já estamos aí, meu povo, nas imediações do bairro Castelo Branco, tá? Que, por sinal, é um bairro bom e eu tenho muitos seguidores aí desse bairro, certo? E chegou a hora de descer do ônibus. Finalmente, né? Chegamos aqui no bairro José Américo, viu? Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha, tá? Apoie meu trabalho.